O que será que se passa na cabeça e no coração de 46 atletas que estão indo rumo ao Juba? Jogos Universitários da Bahia 2019. É o que a gente vai conhecer a partir de agora. Segundo o relatório Movimento é Vida, do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ainda há muita desigualdade de gênero. A prática esportiva entre as mulheres é 45% inferior ao dos homens. É uma quebra de tabus, uma driblagem a essa estatística. Como é que você se sente sendo uma dessas representantes? Eu me sinto muito honrada por isso, principalmente considerando que o meu esporte é um esporte marcial. Então, para a mulher conseguir entrar e ter espaço nesse esporte, foi muito difícil. Hoje a FG disponibilizou que três atletas femininas fossem disputar o Karatê lá em Salvador. Então, a gente está muito feliz com isso, tem muita expectativa de trazer coisas boas, resultados positivos. Cláudio, Wesley, Sérgio, Daniel. Nós estamos no ônibus com 46 atletas rumo ao Juba, Jogos Universitários da Bahia. Eles estão aqui todos, assim, agora calados, mas estavam ali fazendo muita festa. A gente vai conversar um pouco com o Matheus, que é professor do Centro Universitário Unifg, mas também é da Comissão Técnica. Matheus, como é que foi a preparação para esses estudantes chegarem hoje rumo a Salvador e a Laura de Freitas para disputar mais um campeonato? Dentro da Unifg, nós temos o projeto de extensão Unifg de Movimento, que a gente vem desenvolvendo algumas práticas esportivas. Então, a partir dessa prática, nós selecionamos alguns jogadores e estamos indo representar a Unifg em Salvador. Agora, são todos alunos de graduação, porque não é de tal lado de ZIC que poderiam ser estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né? Exatamente. Hoje, só são de graduação, mas a tendência é que a gente se estenda isso para a pós-graduação, tanto o Lato quanto o Estricto Cinto. É a primeira vez que participa do Juba, mas ela já tem 15 anos de prática esportiva, né? Como é que foi a sua preparação agora, exatamente para o Juba? Assim, na UFG sempre tem os jogos que o pessoal de educação física faz, então alguns atletas se destacaram, mas a preparação mesmo é no meu time, que eu já venho acompanhando, já tenho uns 10 anos, então a gente sempre treina, tem a parte física e também vale ressaltar que é um grande passo, né? Porque o futsal feminino aqui, principalmente na nossa cidade de Guanabir, vem se desenvolvendo com grandes equipes, tem muitas equipes com meninas que se destacam e é uma forma da gente quebrar a barreira, né? Do preconceito, do machismo e mostrar que nós, as meninas aí, tanto da UFG quanto de Guanabir, temos talento. Samuel competiu nos últimos Jogos Universitários da Unifg, ele faz medicina e é o atual vice-campeão na modalidade futsal masculino. Está indo para o Juba, os Jogos Universitários, qual é a sua expectativa, então, para o Juba? Bom, a nossa expectativa é a melhor possível, a gente treinou bastante nos últimos meses e eu acho muito importante o apoio que a faculdade tem dado para a gente, né? E também de conhecer o pessoal, dos outros cursos e aproximando, essa integração também é muito importante para a gente e o nosso time tem qualidade e a gente pensa em realmente trazer alguma medalha aqui para a faculdade. A gente treinou bastante mesmo, mas o meu maior treino durante o ano foi com a minha equipe, né? Como a gente falou, a gente disputou os Jogos da faculdade esse ano, que deu uma base muito boa também para escolher os jogadores e formar o time da faculdade. A gente está aqui com o professor Mauro, Mauro Figueiredo, ele que é dirigente aí da comissão técnica que está indo para o Juba, né? Professor, conta um pouquinho para a gente, como é que a Unifg tem incentivado tantos atletas levando um ônibus, né? 46 estudantes, especialmente para esse Juba. Então a expectativa é muito grande, por ser a primeira vez que participamos nessa competição e a quantidade de atletas, né? Estamos com o ônibus lotado, com o ônibus da Unifg e os alunos, vocês entrevistaram eles aí ao longo da viagem, estão bastante emocionados, né? Uma expectativa muito grande para a competição. Então é isso, o Unifg sempre investindo na educação, no esporte, esporte e educação, né?